Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do lançou para onde como vocês podem perceber aí eu fiz uma pequena mudança de planos né é que que acontece que aconteceu na verdade né lembra o que tinha a que tinha água no aqui dentro tinha água e eu resolvi bombear essa água por lá de fora então o que que aconteceu agora já tá com água normal aqui dentro né que que aconteceu eu não esperei construir o encanamento do lado de fora né e que que isso acarretou acarretou né da água simplesmente ter sido deletada então eu perdi toda aquela água fria e poluída que eu tinha que eu ia utilizar lá embaixo no sistema do vulcão de Nióbio bom eu vou eu vou mexer com o vulcão de Nióbio só porque eu falei que ia mexer tá mas eu tenho algumas ressalvas aí para fazer a respeito do vulcão de Nióbio atualmente no jogo basicamente o que é o Nióbio o Nióbio é um metal já é refinado do jogo né o metal que você já extrai ele não tem nada antes não existe minério de Nióbio no jogo né o Nióbio ele já tá sempre na forma já pronta para ser utilizada o que já é um erro né deveria ter o minério de Nióbio eu acredito mas eu acho que é um pouco mais complexo do que o minério de ferro realmente então ok é e o que acontece o Nióbio atualmente no jogo a única função dele de fato é ser a matéria-prima para iniciar a criação da termita tá então o que que é a termita no jogo a termita atualmente é o material mais condutivo né e melhor do jogo o metal né é melhor do jogo para construir equipamentos porque ele tem uma temperatura de sobreaquecimento ali de 900 graus né para você fazer a termita você precisa de 5 kg de Nióbio tá então se você pegou 5 kg de Nióbio e você tiver tungstênio suficiente eu mostrar lá para vocês lá no planeta principal aqui dá uma olhada aqui cadê 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 aqui tá na forja molecular você tem ali a receita do da termita tá tá aqui ó então com 5 kg de Nióbio e 95 kg de tungstênio que eu já tenho 16 toneladas né você cria 100 kg de termita né tá ali temperatura de sobreaquecimento mais 900 graus e uma alta condutividade térmica tá a diferença né o grande pegada aí do da da do Nióbio tá atualmente meio que inútil no jogo é exatamente o fato de que depois que você faz os primeiros 100 kg de termita você consegue criar um loop infinito aí né enquanto você tiver é tungstênio né você fica criando Nióbio de maneira infinita tá então aí depois que você cria aqui é isso aparece uma receita aqui né que é transformar termita em Nióbio tá então você cria esse loop entre tungstênio é Nióbio e termita enquanto você tiver tungstênio que no caso a gente tem tungstênio infinito atualmente né nesse que tá acontecendo aqui porque parou temperatura o esfriou demais hein esfriou demais aqui a temperatura tinha uns caninho passando aqui deixando temperatura não tinha não tá depois eu vejo isso aqui isso aqui não é importante o importante é que aqui em cima ainda tá quente o suficiente é voltando ao Nióbio né e a termita então o que que isso causa no qual o impacto negativo que isso causa no jogo atualmente o impacto negativo é que torna o vulcão de Nióbio além dele ser um saco de trabalhar com ele ele é meio que inútil tá porque se você vier até perdão meu nome a garganta não tá muito boa gente é se você vier até aqui esse planeta aqui e você pegou cinco quilos de Nióbio e verificou os os as relíquias que tem aqui você tecnicamente não tem mais o que fazer nesse planeta aqui tá porque o vulcão de Nióbio ele vai emitir ali Nióbio ali infinitamente é claro né mas para que né para que que você vai usar o Nióbio no jogo tá a única característica que o Nióbio tem de vantagem né para você ter Nióbio disponível é o fato dele dar mais cinquenta por cento de decoração mas se for um material que você pode fazer com ouro você também tem o mesmo bônus tá vou olhar aqui para vocês ó se eu fizer essa escultura de Nióbio ela tem mais cinquenta por cento de decoração porém se eu fizer ela de ouro cadê o ouro tá vendo ela tem mais cinquenta por cento de decoração também a única diferença é objetos que usam o minério né amálgama de ouro aí sim aí você vai ter uma diferença né porque por exemplo a tela de pintura aqui ó eu posso fazer ela de aço eu posso fazer ela de Nióbio que ela me dá mais cinquenta por cento de decoração mas eu não posso fazer ela de ouro tá eu posso fazer ela de amálgama de ouro ela me dá mais dez por cento de decoração e aí eu pergunto para vocês qual a vantagem que tem nesse jogo atualmente em ter uma decoração alta tá então fica aí né a minha crítica ao novo cão de Nióbio atual no jogo mas como eu falei que a gente ia trabalhar com ele vamos trabalhar com ele né vamos dominar ele para gente vai embora tá que que eu fiz aqui do episódio passado para vocês podem ver que tem aqui uma construção que não tava aqui eu tinha um armazenador que eu ia pôr líquido tal tinha painel solar aqui mas eu retirei né que que aconteceu eu perdi né os primeiros acho que dez ciclos se eu não me engano de construção dessas coisas todas aqui porque é eu tava gravando no tempo mudo não é só depois que eu fui perceber e aí para eu não ter que continuar dali de onde eu tava e falar que eu falei não vou começar um episódio daqui desse ponto mesmo que eu não fiz nada demais né eu só construí aqui o abridor de pacote tô mandando para cá atualmente aço para eu construir as coisas aqui tá então só foi isso que eu fiz mesmo tá aí eu perdi a água de dentro lá tá e essa água que tem aqui é de gelo que eu mandei para cá tá do planeta principal então vamos lá qual que é a pegada aqui do vulcão de nióbio o vulcão de nióbio eu vou abrir só um pouquinho dele aqui só para a gente ter a informaçãozinha dele ali para que vocês entendam qual que é a complexidade desse vulcão né em termos de utilização deixa eu até começar já a descer aqui ó desse aqui eu acho que eu vou usar essa parte aqui de baixo aqui provavelmente abrir aqui quatro de altura e vamos abrir para cá quatro de altura também até aqui uma areia aqui vou tirar também tira tudo isso aqui vai começou termina ó o vulcão de nióbio tá aqui eu consigo já clicar nele ele não vai soltar nada daqui ele tá travado deixa ele travado até que tudo esteja certo tá não cometam esse vacilo tá de abrir o vulcão de nióbio sem ter necessidade o vulcão de nióbio ele esse aqui especificamente ele vai soltar 384 385 quilos a três mil duzentos e vinte e seis é que o convênio ele tem um tempo de ativação muito parecido com o vulcão de magma tá então é bem parecido aí os tempos dele tá então ele vai soltar durante 51 segundos 385 vai dar mais ou menos umas 20 toneladas né de de nióbio né líquido vai dar mais ou menos umas 20 toneladas mas qual que é o a grande sacada aí por trás do vulcão de nióbio a grande sacada é que qualquer bloquinho de 25 kg de nióbio né qualquer gotinha ali de 25 kg de nióbio ele já vira um bloco escavável tá e isso meio que entre aspas impossibilita você fazer o vulcão de nióbio dentro de uma atmosfera de vapor tá porque toda vez que ele soltar os 384 kg automaticamente vai se transformar em um bloco tá de nióbio eu posso fazer aquele esquema que eu fiz lá no ensujudo para pegar pela diagonal também não funciona tá porque a maneira que o nióbio escorre tá quer dizer funciona tá só que assim que encostar lá naquela diagonalzinha lá que que vai acontecer vai formar o bloco tá então é que você pode colocar pegar o robô minerador dentro né daqui e dentro do vapor que aí você vai escavar só que você você vai tá sempre perdendo a metade tem problema perder a metade não tem porque não tem utilidade o nióbio mano esse que é o problema entendeu ele não é uma coisa que é útil no jogo ele é late game tá lá no final você consegue descer aqui você pega cinco quilos vai embora e pronto não precisa mais do nióbio no jogo tá não sei que você seja um cara chato e você queira fazer tudo de nióbio as decorações mas fora isso realmente galera não tem necessidade de dominar um vulcão de nióbio atualmente no jogo tá para você dominar ele utilizando 100% da capacidade dele de tudo que ele soltar você tem que aplicar uma técnica aí ou de bombeamento eu acho que na verdade é só de bombeamento que funciona né acho que na verdade só a técnica de bombeamento funciona eu posso tá errado mas eu acredito que é só de bombeamento que vai funcionar que é que a gente vai aplicar aqui nesse episódio tentar aplicar pelo menos não sei se esse episódio vai dar porque é um negócio meio chato de fazer eu já trouxe o aço para cá então o que que é que a gente vai ter aqui a gente vai ter é uma descida aqui de blocos não na verdade não é aqui aqui vai escorrer o nióbio né então não vai ter bloco aqui não na verdade a descida vai ser aqui ó nesse ponto aqui tá e aí eu vou copiar aquele layout que eu tenho lá no no principal e aí que a gente troca os outros materiais que não tem necessidade de usar uma até aqui em baixo aqui eu vou fazer uma cópia desse cara aqui tirar uma fotinho pode pegar junto aqui não tem problema só quero essa parte ó ou tá lá em tosticho e aqui eu preciso de pelo menos cinco de altura né e o espaço da bomba vai ficar acho que aqui tá bom é isso mesmo sobra um espacinho aqui em cima ainda para te passar alguma outra coisa que seja necessário provavelmente os canos né provavelmente os canos vão ser necessários aqui e aí aqui nessa área aqui eu tava pensando em aumentar essa área para eu ter uma área de vapor maior né e aí a turbina eu deixaria ela mais ou menos cadê a turbina deixaria a turbina turbina mais ou menos aqui nesse ponto tá utilizaria um líquido ali no chão né para ir resfriando a turbina teria aqui sim um um resfriador aquático né então a turbina ficaria mais ou menos nessa altura aqui ó passaria aqui esse material aqui eu colocaria uma torneirinha para jogar um líquido aqui no chão para resfriar essa coisa toda assim ah tá tem outra técnica também para você tirar o nióbio daqui e levar para outro lugar que é no caso utilizando a bomba manual né mas essa exige um duplicante tá que abrir né a área do vulcão de nióbio né deixar um espaço lateral por exemplo para cá assim ó e aí eu colocaria ela nessa altura aqui ó fecharia tudo em volta né e deixaria ela mais ou menos nessa altura aqui aí o vulcão de nióbio ia soltar o material e a gente conseguiria bombear esse nióbio com a bomba manual e levar ele para um esvaziador de garrafa que aí soltando o nióbio é em formato de entulho né também funciona tá mas aí você precisa de um duplicante para aplicar essa técnica aí tá então essa parte vai ficar assim essa parte do nióbio aqui eu vou escavar inteira só eles terminar de escavar essa parte aqui e aí vão começar a pensar nos canos agora como é que eu vou fazer essa parte dos canos deixa eu pensar é o nióbio aqui vai ter uma parede né aqui eu já sei que vai ter uma parede aqui eu preciso pôr outro bloco também não precisa não na verdade é melhor pôr porque né tá quente para caramba ali o absalito então aqui eu vou ter que fechar aqui é fechado aqui é fechado aqui é fechado e aqui é fechado então essa área que vai ser fechado essa área inteira que eu vou fechar e aqui a gente escava só para jogar o lixo até aqui agora vamos lá para o encanamento tá eles já começaram a construir aqui a parte do encanamento eu vou ter que ser muito sábio aqui na utilização do encanamento essa parte aqui tá é a parte do resfriamento então nós vamos jogar o resfriador aquático aqui para baixo eu vou colocar ele já vou posicionar ele aqui no ponto que ele é que eu vou fechar né vai ser fechado aqui então vou jogar ele aqui ó resfriador aquático beleza é ele vai passar por aqui então vamos fazer o básico aqui que é a entrada do material nele então ele vai entrar por aqui vai subir aqui voltar para cá e vai ter uma ponte aí daqui para cá essa ponte vai subir né e vai entrar aqui nesse sistema aqui ó e aqui aqui ele vai resfriar tal e vai subir e vai voltar de novo e passar pela turbina né é isso aí aqui vai passar pela turbina vamos já puxar o cano da turbina para não me atrapalhar depois então aqui vai ter uma ponte aqui vai ser cano resfriador né cano radiador desculpa e aqui ele desce de volta e encaixa de novo aqui certo então com isso a gente tem o nosso sistema aqui de resfriamento tanto da turbina aí eu tenho que levar esse sistema de resfriamento lá para cima né então pera aí cancela aqui esse sistema de resfriamento ele tem que subir e ele tem que voltar depois tá sobe por aqui sobe aqui sobe por aqui não aqui não aqui eu não consigo construir né passa por aqui aí aqui ele vira cano radiador né para passar essa temperatura para cá então aqui é cano radiador opa sem passar dentro ali do resfriamento aí senão vai trocar ali o material né encaixa aqui e aí vão ter o retorno por aqui tá o resto não tem mais nada aqui que seja necessário realmente resfriar e aqui ele vem por aqui aqui vai virar uma ponte aqui é cano radiador né e é cano radiador ó assim e aqui tem uma ponte assim uma saída de líquido aqui e acredito que com isso a gente tem pronto já a parte do resfriamento então beleza a parte uma das partes mais complexa é realmente o resfriamento né então já tá feito esse cara aqui ele vai precisar de automação já tá ligado ali um cabo né e essa bomba aqui essa bomba a gente tem um problema tá qual que é o problema o problema é que o nióbio ele sai numa temperatura que é extremamente quente né 3226.9 se o nióbio encostar na rocha ígnea nessa temperatura em pouca rocha ígnea aí vai ele encostar ele consegue vaporizar o magma tá o magma ele vaporiza 2356 então isso é um problemão para a gente atualmente inclusive esse cano aqui tá muito errado esse cano aqui tá muita não pode passar aqui ó esse cano tá erradíssimo ao vulcão começou a ganhar pressão porque que se voca esse cano não pode passar aqui porque aqui pode ser que encha de nióbio tá e o nióbio eu não lembro mas se eu não me engano ele aglutina em blocos eu não me engano de 2800 quilos tá eu posso tá errado se não é 2800 é 3800 alguma coisa assim eu não vou lembrar aqui agora e se ele parar aqui no meio tiver um cano aqui acabou tá ele já vai solidificar e acabou seu esquema tá então o que que a gente vai usar que a gente vai utilizar a ponte então ele vai passar por aqui esse cano ele vai encaixar aqui e aqui vai ter ponte a ponte ela vai garantir que não vai ter troca de temperatura essa ponte aqui ó ela vai garantir que mesmo que o nióbio fique líquido aqui dentro aqui ó não vai ter troca de temperatura é isso que essa ponte vai garantir aqui pra gente tá aí no caso aqui vai ser bloco né então eu tenho que trocar essa escada peraí se aqui vai ser bloco tá aqui vai ser bloco tá 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 beleza ok fazer o seguinte eu vou dar então um caminho aqui ó para poder trabalhar aqui dentro desmonto isso aqui e aí aqui eu consigo adentrar aqui mesmo que tiver vapor aqui dentro certo e aqui dentro trabalho com a escada aqui assim aí dá para trabalhar ali dentro porque aqui ainda tem que fazer o sistema de resfriamento desse nióbio né esse ponto aqui eu tenho que isolar assim o ideal mesmo era que eu isolasse aqui em cima né eu consigo ir construindo na diagonal aqui para isolar esse pedaço só que vai dar um trabalho que eu vou ter que tirar a turbina vapor e aí tem que tomar muito cuidado que vai cair o plástico no chão ó esse bloco aqui não tem marcelo já tá vacilando aí que aqui vai ser a nossa entrada deixar só eles meter bronca aqui tá enquanto eles vão fazendo esse trabalho aqui vai ser um pouco demorado né então construiu de cima para baixo tá aqueles e caramba quebrou aqui ó e eu fiz de nióbio já bateu 700 graus já no bicho lá desconstruir esse cara aqui ele trabalhou muito aqui caiu muito pacote aqui mano fazer outro alto coletor aqui no lugar dele sabe que seria interessante trabalhar aqui como eu vou bombear o nióbio ele vai estar muito quente eu vou querer zero condutividade eu acho que eu já tenho lá no planeta principal como fazer o magma já tá embora hein eu já tenho como fazer aqui resfriou né é ficou muito frio aqui ó não tem problema a gente não tá mais antes já tem todas as sementes aqui tá todas as sementes aqui já gerou já falta algumas só isolante eles já estão fabricando ó eu tenho 500 kg de isolante vamos colocar subir 10 aqui na fabricação do isolante não tinha que ter um duplicante operando isso aí eu achava que duplicante que operava a porta molecular que estranho Gabriel tá trazendo ali as coisas para que trouxe mais um pouco acho que vai fabricar o isolante né alguém deve tá vindo já é o atila tá vindo eu acho tá só deu só bugou mesmo a animação dela aí agora sim agora tá operando agora tá correto é e eu vou fazer o seguinte eu vou levar alguns pacotes desse desse isolante embora deixa eu marcar aqui ó para isolante ó tira aqui o material fabricado vou mandar para lá isolante impressão minha eu mandei todo o meu aço aqui é realmente eu mandei todo o aço embora não tem problema eu tô fazendo tá tá fabricando infinitamente aqui tá então não é um problema não tem mais aço lado que precisa não é um problema mas já estão conseguindo aqui embaixo então por que que eu tô fazendo trazendo para cá o isolante porque quando esse material for bombeado por essa bomba aqui e ele subir para cá aqui eu vou ter uma verificação de nafta se for nafta abre e puxa nafta né então aqui ó se for nafta abre puxa nafta para para cá para essa saída né essa saída de cano ela tá sendo feita de aço então toque e aí se não for ele vai puxar para cá só que é o seguinte quando entrar aqui nessa já vou construir já até aqui ó vai pingar aqui dentro tá esse nióbio de 10 10 kg aí vai ter o carregador ali que vai já pegar ele já vai passar dentro do vapor aqui já vai baixando a pressão vai a temperatura na verdade ele vai pingar aqui é aqui ó esse cano aqui ó esse cano aqui ele é muito perigoso esse último cano aqui então esse cano aqui ideal é que ele seja feito de na verdade o ideal é que esse cano a partir daqui né porque enquanto a nafta passar pelo por aqui pelo cano radiador né ela vai tá automaticamente resfriando esse cano é mesmo o para grudou aqui sem querer para grudar aqui não aí só que daqui para frente tá esse cano aqui ele não vai ter processo nenhum de resfriamento e mesmo que ele seja de obsidiana ele não vai aguentar a temperatura uma hora ele vai aquecer tanto que vai derreter então aqui a gente tem que trabalhar com o isolante mesmo para fazer esse trabalho aqui vai ter que ser isolante aí como é que fica os envios de pacote no leite game do jogo né fica essa firula aí de pacote de um lado para o outro fora os foguetes os foguetes aqui eu dei uma parada de buscar material na verdade eu tô indo pegar mais gelo aqui ó mas tecnicamente ainda tenho muito gelo disponível né por aí um planeta aqui esse nevasse aqui também é praticamente só gelo e a gente vai ter que ir nesse aqui se eu não me engano né tem tem pegar não acho que nesse aqui não tem não é os planeiras luas se eu não me engano não tem artefato você tem que pegar o artefato aqui ó enrancheu e o artefato de de aqualhão que eu deixei lá né ignorei simplesmente o artefato ficou lá no chão lá tecnicamente acho que são só mais esses dois que falta de artefato né para completar arqueologia cósmica só falta um desses dois ah não tem o da sopeira aqui também tem infiltrudo se eu não me engano tem um então tem artefato aqui aqui e aqui mas esse esse episódio aqui é para a gente mexer com o vulcão de niobe e a gente ficar livre para fazer mexer com as coisas já novas né do próximo update né que no caso já tô fazendo as roupinhas né acho que alguns episódios atrás eu comentei os duplicantes já estão a maioria já com as roupinhas novas mas como a gente fica o tempo todo de traje né não importa muito mas as estruturas estão aqui embaixo aqui então fabricou lá cada um tá com a roupinha diferente mas atualmente não é só perfumaria né no jogo aqui ó tem até uma roupinha aqui no chão ainda das novas ó tem um monte na verdade né eu consigo clicar é tem duplicante que tá sem ainda vamos ir colocando as roupinhas novas ó confete no cristiano acho que é os que estão fora do 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 planeta é os que estão fora do planeta não não é não tem gente que tá aqui aí pronto vamos focar lá não a gente perde perde o fio da meada aqui acho que eu preciso mandar para cá mas eu vou ter que mandar água para cá hein eu vou ter que mandar água para cá eu não tenho água suficiente aqui estão limpando tudo aqui ó o vulcão ainda não entrou a erupção como eu falei ele funciona como se fosse um vulcão de magma né então ele demora mais um pouquinho uma coisa muito fácil de fazer nesse nosso save aqui atual aqui é mandar recursos do asteroide principal para os asteroides secundários né é muito então se eu preciso de muita água lá não simplesmente vem aqui conecta o meu sistema de água puxar esse negócio por aqui ó puxar nessa altura aqui dá certo meu sistema de água para cá e pronto tá vai 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 começar a pingolar água lá sem parar deixa eu até desconectar aqui na verdade um cano mais fácil aqui né aqui ó não precisa de sinal cancela cancela aqui aqui ó é só conectar este cano desconectar na verdade essa ponte aqui né que eu não sei o que que vem lá de baixo não lembro o que que era acho que era super resfriante e conecta esse cano aqui e conecto esse cano aqui ó automaticamente a água vai começar tá não vai começar nada porque eu conectei para o lado errado desconecta aqui e conecta aqui aí agora sim a gente começa a levar água para lá 23 graus essa água vai chegar lá aqui ela vai passar um pouco mais quente aqui ela chega 55 60 85 e essa água aqui eu vou utilizar exatamente eu preciso dela quente mesmo tá mas eu tenho água fria para fazer isso eu tenho também algum lugar só não lembra onde mas essa água água ela tá vindo direto do meu reservatório lá de água quente aí agora o vai começar a mandar para lá os pacote de água e aí eu tenho que já providenciar lá aonde eu vou armazenar essa água para poder trabalhar com ela né no caso eu tinha um reservatório aqui mas eu troquei ele de lugar vamos colocar de volta aqui não só que eu vou trocar esses dois blocos aqui que eu não vou arriscar não vou trocar esses dois blocos aqui para bloco de malha assim ó e aqui eu faço um reservatório de líquido acho que eu já tenho isolante aqui em beleza mil cento e setenta e dois quilos de isolante não sei nem como que ficou pela metade sair e aí é que eu ponho a saída dessa água aqui com cano de preferência adiabático a saída de líquido eu ponho aqui ó e aí a gente consegue plugar isso aqui ó seria interessante já colocar lugar aqui para começar a girar né o líquido daqui para cá e aí conecta com uma ponte aí já essa água já vai começar a girar aqui começar a trocar a temperatura tem algum lugar será que eu vou ter problema deixa eu ver como é que tá a temperatura dos canos ó tem cano aqui a quinhentos graus tem cano aqui a mil e trezentos graus ó toma cuidado tem alguém morrendo de fome gabriel ketchup que você tá aprontando ele tá indo comer na verdade ele tá indo com a área tá indo manusear tá não já deu já disse era só subir 10 aqui só para fazer o isolante que eu precisava lá pode comer aí tá indo comer já beleza olha o aparato para trabalhar com essa porcaria desse vulcão e no final das contas aí tecnicamente né para nada né entre aspas e aí para nada a taxa aí esquecendo né a automação aqui do do bicho aqui ó o resfriador aquático sensor térmico de cano vai aqui e automação dele porque senão ele vai começar a ligar aí vai queimar vai vai zoar tudo aqui então vou conectar assim e vou fazer o aqui ó para ele ficar desligado tá dessa maneira que ele vai ficar desligado o tempo todo tem que separar aqui algum esse fio né ó o fio aqui vai ter que ser a mesma coisa tá passar para lá ele vai ser ligado nessa turbina aqui vai conectar ali embaixo vai conectar outras coisas aqui ainda só que aqui ó neste ponto aqui ele não pode passar direto tá eu vou ter que conectar ele com uma ponte aqui também ó para que ele não encoste no nióbio tá se o nióbio formar aqui um uma coluna de nióbio aqui né ó esse cano aqui tá errado também ó esse cano aqui não pode existir de maneira nenhuma então aqui é uma ponte ó tá e esse cano aqui não existe ó e aqui também não né tira esse cano daqui ó tá vendo vacila se deixa aqui e aí a ponte é voltando de lá para cá aí boa ele vai tirar esse cano já vamos construir aqui nosso primeiro cano isolante do jogo depois de 1.873 ciclos ó tem 1.500 kg só aqui de isolante ó então é um aqui dois aqui aqui a própria nafta vai resfriar mas eu vou colocar três aqui ó aqui aqui vai estar dentro do bloco isolante né mas acho que vai chegar mais isolante aí já e aí eu completo mais um bloquinho aqui de isolante ó mas aqui já tá no esquema já essa parte aqui pelo menos já tá ok chegar mais isolante que o necessário eu faço esse cano aqui de isolante tá é aqui pode ser 20 graus né se ficar acima de 20 liga pode ser é água normal que vai entrar aqui deve estar chegando já né ó tem mais 200 kg de isolante aqui dentro porque que não soltou ainda tá soltou agora perfeito a água deve estar chegando em dar uma olhada o rapaz olha que beleza em agora é metralhadora mesmo agora é sem dó quem é que tá morrendo de fome essa vez é o frank a ele já vai comer agora lá roupinha nova do frank ó aí ó a roupa feia da bexiga só ele acho que é bonito é que que falta aqui vamos lá vamos né passo a passo aqui falta nafta né eu não tenho nafta eu vou precisar de água aqui também né pouquinho dessa água aí eu podia jogar pra cá bom na verdade eu vou trazer mais água do que eu preciso né então depois que encher aqui ó a gente já põe também esse cano para voltar para esse sistema aqui ó assim ó aí ó pronto né passou pela aquela ponte não tem mais como voltar já pode ir direto para o sistema para geração de oxigênio simples assim ó vai construir aqui ó já entregou já o isolante ó nosso primeiro cano isolante do jogo chegou mais não chegou ó tem mais dá para construir mais um cano lembra aí eu vou colocar ele aqui ó tá então este 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 e este são de isolante ó esse aqui é isolante tocando líquido adiabático de isolante 40 graus tá o isolante realmente aí é condutividade zero né esse cara esse cara aqui é poderoso ó começou a chegar o líquido aqui ó ó agora é só água que vai chegar aqui sem parar até eu cancelar lá né olha já vai entrar no sistema já vai começar a trocar a temperatura aqui e já vai começar o giro da troca de temperatura então aqui a gente já garantiu já o início do giro né depois a gente vai jogar ainda a água ali dentro né então por isso que eu tô trazendo muita água para cá porque eu vou precisar da água tanto para produção ali de de oxigênio na verdade eu não preciso mais né porque eu tenho muitos quilos de oxigênio já parado né já tenho muitos e tem essa bomba aqui marcelo parabéns hein tá jogando fino aí conectar aqui ó tá eu já tenho muitos quilos de oxigênio já parado aqui tem quanto aqui ó tem mil quilos já de oxigênio aqui então tecnicamente eu já nem precisaria mais tá de produzir oxigênio aqui então deixa só dessa maneira aqui mesmo deixa bombeando tudo certo e aí essa água já entrou no sistema travou aqui porque não terminou esses canos ainda tá então só vai continuar o giro depois que se eu ver se tem algum cano que tá muito quente aqui que pode ser perigoso para a água ficar parada não os canos perigosos mesmo são esses daqui ó esse que estão passando dentro das portas que estão muito quente esses aqui estão trocando tem não com a porta aberta não tá trocando temperatura tá com a porta aberta não não tem troca de temperatura só quando a porta fecha mas com essas portas nunca fecham então aqui não tem troca tá aí aqui que eu vou precisar eu preciso fechar aqui não não vou fechar ainda primeiro vou limpar aqui né vai que eu não vou fazer uma escadinha aqui ó eles alcançar essa área superior aqui nós vamos começar a ficar parada aí eu tô vacilando por ele tá mostrando ali pra mim que não tem material para construir essas coisas cancelar isso aqui esses canos aqui como é que tá a situação trocar esses canos aqui ó ele não tem material para construir isso aqui por isso que parou então aqui nós vamos usar cano de obsidiana mesmo ele vem até aqui eu não posso colocar aqui senão ele vai trocar tá eu posso fazer passar direto tá aí depois cancelar aqui ó só que aí de qualquer maneira ele fica separado e acho que esse cara aqui ele também não vai conseguir construir o esvaziador esvaziador de garrafa tá de rocha sedimentar tira esse cara daqui e aqui vai um esvaziador de garrafa eu preciso da nafta em preciso da nafta eu consigo fazer aqui muito fácil muito fácil eu consigo fabricar a nafta aqui vamos dar uma olhada aqui que eu tenho aqui disponível vamos ver ó esses blocos aqui ó por exemplo eles estão a quatrocentos e poucos quilos esse bloco aqui tá quatrocentos e nenhum desses blocos aqui transforma nafta em gás ácido eu posso fazer o seguinte eu construo um bloco aqui normal ó construo um bloco normal aqui e aí eu posso fazer o seguinte eu coloco uma duas ou três placas de condutividade térmica é que esse bloco aqui tá muito quente né vou tirar esses dois aqui vou usar já o calor que tá nesses blocos aqui ó isso aqui é só para produzir a nafta tá que eu tô fazendo isso aqui ó pronto aqui nós já temos já a temperatura mais que o suficiente para produzir nafta tá então o que que eu posso fazer aqui simplesmente eu posso colocar aqui isso aqui ó uma placa de condução térmica e logo acima eu faço um bloquinho de plástico assim ó tá se eu quisesse aproveitar os 100 kg desse bloco de plástico que que eu faria eu faria três placas de condução térmica tá dessa forma o que que ia acontecer eu ia é obrigar né a nafta escorrer os dois blocos dos dois lados ó construiu o bloco de plástico 45 graus mas assim que construir a placa de condução térmica começa a transferência de temperatura aí bimba vira nafta e ela fica aqui quanto ficou aqui ficou o máximo possível fica num bloco 30 não na verdade é 39 né escorreu um pouco aqui mas perfeito porque que eu fiz assim para eu não errar a garrafa tá para eu não errar a garrafa então se eu quiser mais nafta depois eu faço mais um bloco os que é o suficiente para não é a errar a garrafa que que é errar a garrafa é colocar mais do que 39 kg de nafta em algum lugar e ela escorrer para onde não deveria tá então dessa forma aqui ó eu garanto que a minha nafta vai ficar é não vai escorrer tá 33.8 kg aqui tá garantido que não vai escorrer então vamos simplesmente aqui secar essa nafta já deixar ela engarrafada pronto coloquei para engarrafar vamos lá eu quero tentar finalizar nesse episódio aqui o vulcão já parou né então agora para esse vulcão aqui voltar tá vai demorar muito agora eu já poderia até escavar ele limpar porque o núcleo aqui já foi feito né falar nisso tem que fazer o o toalete dessa área aqui né tirar todas essas coisas que eu não tô gostando desse desse magma aqui em cima aqui mano acho que eu vou acho que eu vou tirar a turbina mesmo e vou fazer isso aqui ó vou arriscar não desmontar a turbina e vou colocar os blocos aqui ó para poder isolar essa área completamente eu vou fazer isso aqui também ó tá aí eu vou evitar todo calor desnecessário aqui ó que possa chegar até esse ponto então como é que eu vou fazer isso assim ó aí aqui eu passo a escada assim ó e eles vão alcançando na diagonal tá se eu colocar subir 10 aqui ó aqui e aqui ó aí rapidinho vão fazer nessa parte aqui não né Marcelo vai fechar o caminho do duplicante ela rapidinho eles constrói ó ele vai construir a escada e já vai entregar o material aqui ó obsidiana para construir os blocos ali isolar essa área ela tá muito cuidado com o plástico tá tá vendo plástico aqui ó 200 kg de plástico a 45 graus se eu vacilar com esse plástico aqui vocês sabem o resultado né aí já pode fechar aqui escavar aqui ó e eles continuam construindo e eu fecho toda essa parte aqui ó quanto mais eu isolar essa parte melhor eu isolar aqui mas desisti vamos isolar por aqui ó assim aí eu jogo tudo aqui para baixo depois isolo desconstruir isolo né aqui ó já posso remover agora esse aqui e assim vai ó tranquilão ó aqui já tá pronta para essa água começar a girar aqui ó é só eu conectar aqui e cancelar aqui pronto a água já começou a girar vamos ver quanto essa água vai aquecer ela tá 35 graus tá é um cano aqui que tá 200 esse aqui não vai fazer nada na água tá minha preocupação tipo é mais esses canos aqui em cima aqui mas de qualquer maneira é é é diabático então não faz muita diferença só por exemplo aqui tá 35 ó passou ali ó 35.6 ó subiu 0.1 graus então tá tranquilo quando passar aqui vai subir mais ou menos para 37 subiu ficou em 35.7 de onde eu tirei 37 era 36 na verdade né foi para 35.7 ó já era agora o loop tá feito agora essa água vai ficar girando aqui dentro né lembrando que tem uma água aqui que já tá vindo já pertinho ali de né de entrar em ebulição né de vaporizar certo já estão finalizando aqui vamos só fazer esse último aqui para ficar tudo perfeitinho esse aqui eu tenho que na verdade remover esse cara aqui né que senão posso ter uma surpresa depois pronto agora sim estamos isolando tudo essa parte que eu também tenho que né tem que remover isso aqui ó porque isso aqui é material quente aí tá amanhã a gente vai isolando ainda tenho mais 1500 kg de isolante ó aqui já tá isolante aqui tá isolante também tá quanto mais blocos desse aqui eu colocar isolante melhor nessa parte aqui ó aqui também ó isolante aí gastei mais 400 aqui também isolante gastei mais 400 e deu certinho isolante e gastei mais 400 e sobrou 300 kg ali de isolante prontinho tá então tá garantido aqui que não vai né zoar esses canos aqui aqui vai ter uma saída de líquido vou desmontar colocar isso aqui aqui eu já posso construir minha turbina de volta pronto espero que eles usem esse plástico que tá aqui já porque se eles trouxer outro plástico eu tenho que aqui vai uma saída de líquido limba tá vocês não vão ver isso aqui funcionar agora tá durante aí a série nos próximos episódios em algum momento esse vulcão aqui vai entrar em atividade de novo tá mas no momento momento realmente não vai acontecer tá eu só quero finalizar isso aqui vai embora eles pegaram o plástico daqui né pegaram quem tá morrendo de fome o Samuca vai tá comendo já agora vamos começar a limpeza né precisou limpar essa área toda aqui será que tem alguma coisa aqui que não pode ir no lugar quente só só para evitar eu vou construir um bloco aqui no chão aqui ó adiabático tá só para evitar qualquer problema aí futuro pronto tá hermeticamente fechada agora essa área escavar aqui ó esse pedaço pode por subir 10 aqui a escavação o vulcão não vulcão é sub-9 nem precisa analisar o vulcão tanto faz aqui análise e vamos começar a limpeza aquele K10 aqui dentro aqui tirar tudo que tá quente aqui tá se eu bater aqui no na visão aqui de calor né no leitura de calor percebam que o neutrônio aqui ó tá tudo geladinho né o neutrônio ele sempre aparece aí a no zero absoluto né mas não quer dizer que ele realmente esteja nessa temperatura tá faltou marcar aqui né é coletar somente tudo aí eles vão limpar isso aqui muito rápido tá porque é tudo perto aqui e estão bem rapidinho então tá tranquilo aí como eu falei limparam tudo rapidinho é aqui agora para gente falta o que falta é fazer a parte aqui do vapor né então vamos eu vou tirar esse bloco aqui ó agora tudo que eu desconstruir aqui dentro já não vai estar mais na temperatura absurdamente quente né por exemplo aqui essa rocha aí que eu tirei aqui ela ficou 45 graus tá então é uma coisa que realmente não vai detonar aí com com ela com esse ambiente aqui tá lembrando que essa parte aqui é a parte que vai ficar no vácuo né a parte aqui é a parte do vácuo então aqui a gente vai subir é uma parede aqui ó uma parede aqui cadê meu escavar um pouco para cá mais um pouco aqui eu pegar material porque não sei porque eu achei que tava cheio de obsidiana aqui mas sumiu aqui mais um bloco de obsidiana aqui e esses blocos que vão subir aqui vão ser de obsidiana também eles já estão escavando ali já vai subir por aqui tá esse caminho aqui ó esse caminho aqui não pode ter nada nesse caminho aqui não pode ter absolutamente nada tá o nióbio tem que ficar livre aqui já ia dar um vacilo aqui ó esqueci de pingar a nafta aqui ó eu preciso pingar a nafta aqui antes de fechar quebra aqui e traz meu primeiro bloquinho de nafta lá perfeito eu joguei a nafta aqui ó não precisei nem me preocupar tá já já era prontinho que eu sabia que a quantidade que tinha era a quantidade que eu ia utilizar então eu faço a mesma coisa aqui de novo vem aqui outra vez e faço mais um bloquinho de plástico aqui eu garanto mais uma garrafa de nafta exatamente com a quantidade que eu preciso tranquilo agora sim vamos fechar aqui bloquito de obsidiana é deixa eu desconto peraí antes de fechar aqui esse material que ficou aqui dentro aqui é areia absalito rocha ígnia tá eu achei que ia ter nióbio aqui dentro né não devia ter nióbio aqui eu tinha um monte de nióbio aqui onde é que eu joguei esse aquele nióbio todo ele ficou aqui dentro putz mano eu enterrei eu não sabia que dá para fazer isso não eu enterrei o nióbio aqui dentro ficou aqui tá vendo ele não veio para cá o nióbio que eu limpei que doideira tá bom vamos desmontar esse cara aqui isolar esse material quente que tá aqui no chão tá fazendo mais um bloco aqui para finalizar essa parte aqui ó já começou a troca de temperatura tá nafta aqui ó ela já baixou ali a temperatura para 70 graus tá não esqueçam que a nafta estava 200 e pouco eu vou colocar outro cara desse aqui fechar aqui consigo coletar só esse aço aqui para não perder 400 quilos de aço deixar deixa aí vai mano Miguelano vamos ver já construíram o brócolis o bloco lá em cima limpar aqui ó seca essa nafta e já traz para cá que aqui vai ser a minha segunda o segundo ponto né de nafta vai ser aqui líquido nafta limba traz para cá e aí eu já faço faço o próximo bloco de plástico aqui limba ela já ficou nafta ali então esse cara que já não serve mais para nada pode simplesmente desmontar ele tá e eu trago a minha próxima nafta para cá nafta sub 10 seco aqui tá eu só preciso dessa gota de nafta tá eu não preciso mais que isso aqui não tá ela vai conseguir manter a temperatura dessa turbina aqui mas só para não arriscar né para não para não dar ruim porque eu vou colocar muita pressão de água aqui muita pressão de vapor aqui dentro eu vou colocar não posso deixar sobre cidiana aqui não tá preciso limpar ela só precisa sair daqui eu acho que se eu começar a construir os blocos aqui para subir eu acho que eles vão dar prioridade para pegar sobre cidiana aqui ó eu acho é isso mesmo tá vendo dando prioridade para o item que tá como coletar na construção e agora a gente vai subir aqui de um em um tá lembrando que eu tenho essa obsidiana já aqui ó e eu vou poupa coletar essa obsidiana aqui eles já vão usando ela para ir construindo os blocos porque a escada que eu fiz de obsidiana tá lá ele já pega já entrega e já constrói espero que a obsidiana não caia para o lado né só para me trolar mas não ela vai ir para cima olha lá aí já veio o próximo bloco e assim a gente vai subindo até fechar prontinho tá fechado tá então a parte principal já foi feita tá então a parte do momento que tiver energia tá essa bomba que ela já começa a puxar nafta tá ela vai ficar funcionando infinitamente vai tá essa aqui eu vou deixar porque que eu vou deixar ela funcionando infinitamente porque a gente tem um problema aqui que é o seguinte eu não tenho nenhum material que eu possa deixar aqui embaixo para verificar se tem coisa aqui que ligue essa bomba tá qualquer coisa que eu tentar colocar aqui inclusive o espaço mesmo tá vai derreter por causa da temperatura do do nióbio tá para falar a verdade tá eu nem sei isso aqui vai funcionar tá eu tô fazendo da maneira aqui que eu acredito que vá funcionar mas eu não tenho como dar certeza não para você está aqui o negócio aqui tá tá ok então vamos começar a jogar água agora aqui dentro né já tá nafta ali beleza ok deixa eu só terminar aqui de construir esse bloco aqui só para colocar ela não dar ruim e vamos começar a jogar para cá para dentro aqui uma água que eu quero começar a baixar a temperatura isso aqui o fio atualmente ele tem um total de 3.100 né se ligar tudo aqui ao mesmo tempo 3.100 não 3.010 só que nesse mesmo fio aqui tá ligado esses dois cara aqui e esse não é o ideal o ideal é que eu faça aqui aproveite já né essa área aqui ó e faça aqui uns cabos de alta tensão para separar isso em duas linhas não vai dar para manter isso aqui desse jeito você separar em duas linhas porque tem que ter uma linha esses dois caras aqui na verdade é só tirar eles e colocar eles direto na rede né e aqui eu traria um transformador só para levar energia lá para baixo que o resfriador aquático também nem vai ligar tanto assim eu teria que no mínimo trocar esses caras aqui ó para rede de alta tensão e eu separaria aqui embaixo aqui ó eu vou ter que fazer isso trocar aqui para aqui não posso para o painel solar né que aqui é a linha de divisão mas antes de fazer isso isso não é tão importante vamos só finalizar aqui para terminar o episódio só trazer mais um pouco de nafta para cá agora eu quero toda a nafta possível então vou fazer isso aqui ó fazer mais dois blocos aqui de e aí eu ponho aqui em cima um bloquinho de plástico e aí não perde nada aqui ó e agora não perde nada da nafta aí eu fico realmente os 100 kg eu consigo secar e colocar de volta lá embaixo para dar resfriado naquela turbina certo então aqui para finalizar que a gente precisa de água aqui dentro né para começar a dar um a dar um destino para essa água aqui então a gente vai fazer o que vai plugar essa água aqui aqui assim e ela vai começar a pingar lá dentro já tá vai começar a encher ali tá não precisa ter pressa não aqui vai bem na manhã mesmo se eu quiser acelerar esse processo é só eu desconectar aqui né dá um pires aqui peraí senão vai construir o cano aqui pô aí tá radiador ainda só dá um pires aqui ó e aí toda essa água começa a cair lá dentro aí ó perfeito aqui a gente vai ter um grande né local aqui onde eu vou passar os trilhos tá então o que que eu preciso aqui o nióbio vai pingar aqui tá em blocos de no máximo 10 kg tá 10 kg nióbio não faz bloco tá com 10 kg ele não faz bloco ele é ele é entulho então basicão tá autocoletor mais ou menos aqui já vou fazer de nióbio claro né um autocoletor mais ou menos aqui desse autocoletor tem que ir para um carregador que eu posso colocar por exemplo aqui nesse canto aqui ó posso colocar ele aqui assim por exemplo o autocoletor e o sistema de retirada desse material né então vou colocar ele mais ou menos aqui ó onde tá o trilho trilho tá aqui ó então a gente faz ele pirulitar aqui por dentro aqui né a água vai tá sempre pingando aqui próximo onde o nióbio vai cair e a gente coloca esse sistema deixa eu passar os trilhos primeiro os trilhos como é que eu vou fazer o trilho vai sair daqui ele vai dar esse rolê aqui ó aqui aqui sabe que eu trouxe bastante aço né aqui e aqui eu faço a verificação dele não precisa de muita coisa não eu fiz grande aqui mas também não precisa ser tão grande assim tá aí aqui eu faço a verificação então aqui 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 eu ponho verificadora que eu ponho o e aqui eu passo direto ele volta por aqui por aqui e por aqui eu posso finalizar isso com uma ponte né para dar o giro tem que dar a prioridade antes da ponte não é aqui ó então a ponte tem que ficar aqui assim e aí é que eu vou ter minha verificação que vai ser aqui e eu vou puxar já o trilho para cá tá e aí a gente manda isso aqui direto lá para cima então um verificador tem que tirar essa escada daqui se eu fizer assim então vou fazer aqui ó põe o verificador aqui o interrompedor aqui e passa direto para cá e o caminho vai ser sempre esse aqui ó passa por aqui dá a volta passa por aqui confere a temperatura liga isso aqui no cabo de automação voltou alguma automação aqui não aqui é só preciso ligar aqui né como não tem energia ainda já posso ligar já tá ligado na energia aqui perfeito e aqui ligar esses caras aqui na energia também aqui e aqui só esperar terminar a construção prontinho finalizaram toda a construção tá agora aqui é o seguinte aqui é tudo qualquer coisa que cai aqui dentro né então posso ligar aqui tudo pronto e aí assim que tiver energia ele começa a pirulitar aqui por dentro aqui aqui eu tô enchendo de água Marcelo quanto de água você vai por aí dentro então é você acha que aqui tá dando quanto eu ver aqui tá dando oito toneladas de água aqui umas 16 toneladas de água tá bom né dois desse aqui seguido é o suficiente deixa eu ver quanto de água eu tenho lá em cima já engatilhada para para descer eu tenho cinco toneladas aqui e aqui dentro eu tenho mais meu Deus 19 toneladas chega Marcelo tá maluco para de mandar água aí tá doido 20 toneladas de água lá perfeito aí boa muito bom tá feito agora é só aguardar o vulcão de Nióbio funcionar para gente ver como é que isso aqui vai se comportar né se as minhas contas estiverem corretas o vulcão o Nióbio ele acumula em blocos de mais ou menos três toneladas né e ele age muito parecido com magma se eu não me engano se eu tiver errado o que que vai acontecer aqui vai explodir isso aqui tudo vai derreter tudo isso aqui tá porque vai esquentar bomba vai vai virar nafta vai virar um pandemônio isso aqui isso aqui a gente esquece tá já fica de aprendizado tá mas se funcionar tá vai acumular aqui em blocos de mais ou menos três toneladas estão três seis nove doze 15 dezoito vai chegar mais ou menos até essa altura aqui tá não vai trocar a temperatura porque aqui são pontos né o meio da ponte não troca a temperatura é condutividade zero tá se for blocos de 4k mais ou menos é 4 8 12 16 20 vai vir mais ou menos até aqui só que a bomba vai tá puxando o tempo inteiro né quando ela for iniciada e vamos ligar só para ver o que que o resfriador aquático fica pronta aqui vamos ligar aqui ó limba a resfriador aquático já vai começar o trabalho né não vai ficando vazia tá não vai tá desligado aqui ó deixar encher um pouco mais de água bom já tá chegando no terceiro bloco aqui já de água eu acredito que já seja o suficiente tá baseado no tamanho dessa sala aqui essa quantidade de água que eu acho que já é mais que o suficiente então o que que eu vou fazer só vou espetar aqui de novo esse cano e vou dar o pires aqui aqui agora pronto com isso a água volta a girar o resfriador aquático começa a funcionar e vamos ver como é que tá o impacto disso no fio 6090 é claro que vai quebrar o fio né Marcelo claro que vai quebrar então depois eu tenho que fazer lá a parte lá elétrica vamos só desconectar aqui deixar a água voltar a girar né os rádio raios já começam a ser gerados aqui provavelmente se eu deixar dessa maneira que não é interessante para mim no momento também ou é é vou soltar aqui fazer uma área aqui de geração de energia né a esse o resfriamento já tá passando aqui então é o de menos né finalizar esse episódio por aqui eu vou tentar começar o episódio que vem tá dependendo desse vulcão eu vou ficar de olho nele para ver se ele eu não sei se ele tá dormente se ele não tá o ideal mesmo era eu analisar ele né quebrar aqui lá analisar ele esse que era o ideal eu vou fazer isso ele a gente vê no próximo episódio vou tentar já iniciar o episódio vendo se isso aqui funciona a gente ele lá valeu falou e aí aí e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí Tchau.